Levítico capítulo 3 Os sacrifícios pacíficos Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar, ao redor do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os dois rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito, a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então do sacrifício pacífico trará o Senhor, por oferta queimada, a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os dois rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois, trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os dois rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis.